Mais um vídeo de leitura e comentário dos textos de Kardec, esse daqui da viagem espírita em 1862. Instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas questões propostas, item 10, sobre a formação de grupos e de sociedades espíritas. Eu vou ler e comentar aqui algumas partes, seguindo desde o início. Eu não vou lê-lo todo por completo agora. Já de início, eu peço para você deixar o seu curtir no vídeo. Se possível, deixe também um comentário e se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos aqui ver pelo menos os parágrafos iniciais desse artigo, que nos traz coisas bastante interessantes. Vamos lá. Em várias localidades, solicitaram-me conselhos para a formação dos grupos. Tenho pouco a dizer a este respeito, além das instruções contidas no Livro dos Médiuns, acrescentarei apenas algumas palavras. Kardec se refere ao capítulo 29, que é o capítulo das reuniões e das sociedades espíritas. Allan Kardec coloca o estudo em o Livro dos Médiuns voltado para o indivíduo. E isso fica bem claro lá pelo capítulo da formação dos médiuns. É capítulo no qual Kardec dá orientações para que o indivíduo, sozinho, ele possa investir nos exercícios relativos ao desenvolvimento da psicografia. Então, todo o livro é orientado, voltado para a formação, para o estudo do indivíduo. E é claro que o que serve para o indivíduo acaba sofrendo alguns desenvolvimentos. No final do livro, a gente vai encontrar orientações voltadas para a formação dos grupos. Inclusive, logo a seguir, vem o capítulo 29, que é esse sobre a formação dos grupos. E, em seguida, vem o 30, com um modelo de regulamento apresentado por Kardec como uma sugestão. Quando se fala em grupo, é preciso levar em conta muitos outros aspectos, inclusive por parte de organização. Então, Kardec aborda esses pontos e o regulamento visa exatamente isso. A questão da disciplina, de quem pode ser admitido ou não. Então, há outros fatores que precisam ser observados. Então, tudo o que a gente aprende em o livro dos médiuns se aplica ao indivíduo para que ele exercite, faça uso da sua faculdade, a desenvolva inicialmente e faça uso da faculdade mediúnica individualmente, sozinho, etc. Se quiser formar um grupo, beleza, tudo o que você aprendeu em relação a você operar sozinho, agora você vai levar em conta também a presença de outras pessoas. E aí, a gente tem que pensar a respeito de como fazer. E aí, há uma série de sugestões que Kardec coloca a partir das suas experiências. E aqui no texto ele coloca, a primeira condição, porque, como nós vimos, ele vai acrescentar algumas coisas em relação ao que já foi posto em o livro dos médiuns. A primeira condição é formar um núcleo de pessoas sérias. Eu não preciso dizer que por pessoa séria, pessoal, pelo amor de Deus, não se trata de uma pessoa cisuda, como eu, certo? Que sou antipático. Não é isso. Veja bem. A primeira condição é formar um núcleo de pessoas sérias. Por mais restrito que seja, atenção para essa orientação de Allan Kardec com base na experiência dele, certo? Vamos lá. Ainda que seja composto de cinco ou seis membros, se são esclarecidos, sinceros, penetrados das verdades da doutrina e unidos pela intenção, vale cem vezes mais do que nele se introduzir curiosos e indiferentes. Esse entendimento de Kardec sempre me serviu de base para que eu repetisse exaustivamente, sempre que tinha a oportunidade, nas reuniões do movimento, quando eu participava mais ativamente, de que vale a pena investir na qualidade e não na quantidade. Isso era algo que eu tentava trabalhar, invertendo um tanto quanto a lógica do movimento, de que é preciso ter mais gente e tal, e só vale a pena se tiver muita gente. Eu sempre colocava a coisa pensando na qualidade ao invés da qualidade e eu cheguei a essa conclusão, claro, a partir dessa orientação de Allan Kardec. Vejamos como Allan Kardec recomenda aqui um grupo de cinco ou seis membros. Essa quantidade restrita, como ele coloca, e ele coloca, né? Por mais restrito que seja um grupo reduzido, mas composto ali por pessoas compenetradas, é um grupo que tende a ser mais produtivo, vale mais a pena um grupo composto por uma quantidade reduzida de pessoas, mas que estão dispostas ao trabalho, aos estudos, a levar a coisa com seriedade, esse grupo produzirá bem mais do que o grupo com uma centena de pessoas que sejam compostas, inclusive, por curiosos e indiferentes, como nós vimos no texto. Aqui é como eu costumo me referir, já falei isso em alguns vídeos, que é sempre importante a gente observar quem compõe o núcleo duro da coisa. Cinco ou seis pessoas bem compenetradas valem mais a pena pelo benefício que produz a partir da qualidade do trabalho que é realizado. Uma vez organizado esse núcleo duro, em seguida devem aos seus membros fundadores estabelecer um regulamento que será lei para os novos aderentes. Eu vou avançar aqui, subir o texto, na verdade, para a gente ler esse outro parágrafo que é mais longo e eu vou encerrar nele, certo? Vamos lá. Esse regulamento é muito simples e comporta apenas medidas de disciplina interior, pois não exige os mesmos detalhes que uma sociedade numerosa e regularmente constituída. Cada grupo pode, pois, redigir esse regulamento como desejar. Todavia, para mais facilidade e uniformidade, ofereço, nas últimas páginas desta obra, um modelo que poderá ser modificado de acordo com as circunstâncias e as necessidades locais. Em todo caso, o objetivo essencial que deve ser proposto é o recolhimento, a manutenção da ordem mais perfeita e afastar toda pessoa que não estiver animada de intenções sérias e que poderia ser motivo de perturbação. Allan Kardec sempre faz referência aqui ao recolhimento e ele coloca a manutenção da ordem mais perfeita e evitar a admissão de pessoas que, de alguma forma, venham a trazer algum tipo de prejuízo, muitas vezes desviando o foco do estudo. Claro, e aqui eu tenho que lembrar a todos, quando a gente fala de reuniões dessa natureza, nós estamos falando de reuniões de estudo que contam, eventualmente, com a participação dos Espíritos. Espíritos que irão colaborar com a dinâmica do trabalho, participando a partir de evocações que são feitas, mas também a partir das suas manifestações espontâneas, colaborando com a dinâmica do trabalho. E aqui eu me lembro do artigo Escassez de Médiuns, artigo no qual Kardec coloca ali uma série de sugestões, uma vez que o grupo não possa contar com um médium, ou seja, uma vez que não seja possível dar a palavra aos Espíritos através da mediunidade, o Kardec vai dizer, olha, mesmo na falta de um médium, dá para fazer muita coisa, e aí ele coloca lá uma série de sugestões. Muito embora as sugestões que Allan Kardec apresenta, ele enfatiza que é muito importante buscar um médium, porque é através dele que os Espíritos vão poder participar, e a doutrina é dos Espíritos, os estudos precisam levar em conta os Espíritos, as contribuições dos Espíritos precisam ser sempre buscadas, a fim de que os trabalhos se desenvolvam, Kardec coloca isso lá de uma forma bastante clara. Pois bem, eis o porquê de toda a severidade imposta aos novos elementos a serem admitidos. Vejamos que essa é uma frase muito forte, a severidade imposta aos novos elementos a serem admitidos. Então, não era assim, entra qualquer um. Não, é preciso todo um rigor na admissão de novos elementos. Então, nós temos um núcleo duro que trabalha um regulamento, e esse regulamento disciplina a dinâmica interna de trabalho, bem como disciplina a admissão de novos elementos. Kardec, quando vai falar a respeito disso, ele até se refere a uma expressão como sendo os elementos flutuantes, digamos assim, aqueles que participam um tempo, depois não participam mais, mas o núcleo duro permanece. É claro que há uma série de fatores aí que acabam colaborando para que esse elemento, digamos, seja flutuante, ou seja, participe por um tempo, depois não participe mais e tal. Todo mundo que tem vivência em centro espírita sabe como isso funciona, sabe como isso acontece. Mas aqui a gente precisa levar em conta esse aspecto que eu comentava há pouco. Essas reuniões de estudo, elas contam, essas reuniões espíritas, certo? As sessões espíritas, elas contam eventualmente com a participação dos espíritos. Ah, Rafael, então, esse rigor na admissão de novos membros se dá apenas em razão do uso da mediunidade? Se não fosse uma reunião que fosse fazer uso da mediunidade, será que esse rigor seria diferente? Eu tenho a impressão que não, porque o que se quer antes de tudo é manter uma boa assistência. Então, por mais que falte médium e os espíritos não se comuniquem, convenhamos, é preciso que a boa assistência seja garantida. Elementos que causam perturbação, elementos movidos por interesses outros que não sejam aqueles identificados a partir da mobilização do núcleo duro, do objetivo definido por aquelas pessoas que fundaram o trabalho, os fundadores, como coloca Kardec. Vejamos, esses elementos irão atrapalhar a partir, digamos, da interferência que causam e perturbam o ambiente, causando repercussões, inclusive, espirituais. Então, é preciso levar isso em conta. Claro que é muito difícil ter essa percepção assim num primeiro momento, mas é preciso um trabalho. Por isso, Kardec sugere que essa admissão seja feita com bastante rigor. E é claro que por esses raciocínios, a partir dessa recomendação do rigor sugerido por Kardec, é claro que a gente entende aqui todo o problema relativo a uma reunião aberta ao público. Se é preciso um rigor ao admitir as pessoas, quando você abre a porta ao público indiscriminadamente, vejamos, aqui a gente está entrando em contradição com essa perspectiva de observar bem quem vai compor o nosso grupo, quem vai compor a nossa sessão, a nossa reunião, e como isso irá interferir de alguma forma na assistência que se busca. Por mais que não haja oportunidade dos Espíritos se comunicarem, convenhamos, eles se comunicarem é só um detalhe. O importante é que eles estejam presentes. É importante que eles nos deem assistência, nos inspirem, por mais que não haja um canal de mediunidade propriamente dito, mas a assistência se faz, muito necessária. Então, elementos que podem contribuir ou atrapalhar fazem parte dessa gestão, dessa disciplina. Portanto, uma reunião aberta ao público, ela dá margem exatamente para que elementos complicadores dessa homogeneidade sejam admitidos sem critério. Aí você vai dizer, poxa, mas se a gente restringir, vai prejudicar a divulgação do Espiritismo, não é? Ah, se a gente restringir, como é que as pessoas vão ter conhecimento? Kardec diz, não creiais que essa severidade possa ser nociva à propagação do Espiritismo. Olha como essa recomendação vai muito na contramão do nosso senso comum. Não creiais nisso, bem pelo contrário. As reuniões sérias são aquelas que fazem mais prosélitos. As reuniões levianas, as que não são conduzidas com ordem e dignidade, onde o primeiro curioso pode vir a partilhar seus grassejos, não inspiram nem atenção nem respeito, e delas os incrédulos saem menos convencidos do que ao entrar. Essas reuniões baldeadas fazem a alegria dos inimigos do Espiritismo, mas as outras se constituem no seu pesadelo. E eu conheço gente que tudo daria para ver multiplicadas as primeiras com o total desaparecimento das outras, das sérias. Felizmente, é o contrário que ocorre. Urge considerar ainda que o desejo de ser admitido nas reuniões sérias aumenta em razão das dificuldades antepostas. Olha o que Kardec está colocando. O desejo de ser admitido nas reuniões sérias aumenta em razão das dificuldades antepostas. Lembrando, nós estamos falando de reuniões que eventualmente contam com a participação dos Espíritos. Não é bem essa dinâmica da realidade dos dias de hoje que funciona de uma outra forma, beleza? Vamos lá. Quanto à difusão doutrinária, ela se processa bem menos em razão da admissão de assistentes que, via de regra, uma sessão ou duas não podem convencer. Então, vejamos. O objetivo não é exatamente convencer. Então, vamos admitir pessoas, assistentes, a parte flutuante, digamos assim, porque, ao se depararem com o fenômeno, essas pessoas vão ser convencidas. Ao serem convencidas, elas vão auxiliar na difusão da doutrina. Calma, não é bem por aí. Essa difusão, ela se processa bem menos em razão disso. E aí ele coloca, do que pelo estudo preliminar e pela conduta dos membros fora das reuniões. Olha só essa noção de que a difusão doutrinária depende muito do estudo preliminar, muito mais do que simplesmente observar o fenômeno sem conhecimento acerca do que está acontecendo. E aí Kardec também chama atenção para um aspecto que é fundamental no Espiritismo, que é a conduta dos Espíritas, dos membros fora das reuniões. Ou seja, o indivíduo entra em contato com o conjunto de reflexões morais e, ao viver, ele age de outra forma em razão dessas reflexões. Aí nós encontramos a filosofia transformando-se em vida vivida. A reflexão moral, ela encontra a sua razão de ser na mudança das atitudes a partir do conhecimento de si mesmo, quem eu sou, como eu ajo, o que eu penso, quais sentimentos eu nutro e o que eu devo fazer para ser melhor com base nessa referência que eu tenho, nessa referência filosófica, nessa referência de vida. Então, eu irei mudar naquilo que for necessário porque eu já entendo agora um conjunto de coisas a partir dessa reflexão que essa filosofia me proporciona. Esse novo entendimento me levará a uma conduta diferente daquela que eu vivia antes de não ter esse conhecimento. É exatamente por aí que a coisa acontece. Por isso a conduta é tão importante porque ela acaba servindo como um elemento divulgador por si. Ora, o indivíduo, aquele, o fulano, ele era de um jeito e agora está diferente, se tornou uma pessoa melhor. O que causou isso? Uma nova filosofia, a filosofia espírita que a pessoa leva a sério ao ponto de mudar a sua conduta, mudar o seu jeito de ser. É por aí que a divulgação efetivamente acontece. Nós chegamos aqui a praticamente metade do artigo. Num próximo vídeo, a gente continua. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Ah, Rafael, já compartilhei os teus vídeos e as pessoas não gostaram porque elas acharam que tem muita polêmica e é só de polêmica o canal. Tem gente que me diz isso. Ah, só polêmica, só polêmica. Não é verdade. O canal tem muito mais conteúdo de estudo. Então, para de repente você contradizer essa pessoa, você mostra para ela, olha, o canal Mesagerante também tem bastante estudo. Manda esse vídeo lá para ela. Não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal, beleza? Então, até uma próxima. Valeu! Tchau!